A sede do Arquivo Nacional, no centro do Rio de Janeiro, foi o cenário escolhido para marcar as atividades pelos 130 anos da abolição da escravatura no Brasil e tem entrada gratuita. Mas a gente achou importante marcar essa data, porque a Lei Áurea está aqui, o documento original que a Princesa Isabel assinou há 130 anos atrás. Ele fica aqui e não só ele, mas muitos documentos dos escravos, cartas de alforria, recibos de compra e venda de escravos, documento dos traficantes do tráfico negreiro, tudo isso está guardado aqui no Arquivo Nacional. Ver o público aqui para o Arquivo Nacional e mostrar as diferentes tipologias que a gente tem sobre o tema escravidão. Então, a gente tem desde gravuras de livros raros de viajantes, fotografias, jornais. Até o próximo sábado, diversas atividades vão acontecer aqui. Shows de grupos afro-brasileiros, além de palestras e exposições, estão previstas na programação. Vamos trazer os shows, o jongo, o afoxé, o maracatu, o samba, a capoeira, o funk, que é a linguagem da juventude, importante também trazer a garotada para perto. A Semana de Atividades também promove debates sobre a questão racial no Brasil. Apesar da lei que encerrou 400 anos de escravagismo no país, o fim do preconceito e da desigualdade social contra a população negra são temas ainda não superados. As pessoas acham normal você entrar num banco e não ter gerente negro, e não ter caixa negro. É algo muito raro você encontrar um empresário negro. E isso acaba ficando naturalizado pelas pessoas. É preciso dar um alerta e dizer que 58% da população brasileira é afrodescendente. Nós somos o segundo país de população negra do mundo. Nós adotamos os estereótipos e as teorias racistas do início do século. Então é importante que tenhamos debates como esse. Mas é urgente a luta para o respeito às diferenças na construção de um país menos desigual. Nós queremos que a comunidade negra tenha o direito de manter a sua memória, sua ancestralidade, suas tradições, e que aquilo que seja bom para a comunidade negra e para as outras comunidades seja utilizado. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.